Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max, e galera, no vídeo de hoje, trazendo pra vocês aí um vídeo sobre Far Cry 4, que eu tô jogando aqui no Playstation 4, comecei há pouco tempo agora, tô com mais ou menos umas 3 horas de jogo, mais ou menos, E galera, quero mostrar pra vocês aqui hoje, como a gente vai farmar, como a gente vai coletar uma quantidade insana de peles de animais aí, pra quem não sabe, as peles de animais são usadas aqui no jogo, tanto pra gente vender, ganhar dinheiro, né, o dinheiro do jogo ali, quanto também pra criar determinados itens, como por exemplo aqui, ó, pra gente criar uma bolsa de explosivos, por exemplo, nós precisamos de 3 peles de Leopardo das Neves, olha, eu tenho uma ali, a gente precisa de 3, No caso aqui, ó, pra criar isso aqui, ó, bolsa de munição pesada, eu preciso de 3 peles de urso, então galera, é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é pra gente farmar essas peles aí, ó, essa aqui precisa de pele de tigre, e assim sucessivamente A primeira coisa que a gente vai precisar aí pra farmar, vou mostrar aqui pra vocês no mapa, é localizarmos uma metralhadora fixa, aqui ó, ninho de armas, é um iconezinho amarelo pequenininho aqui, e pra que a gente vai procurar uma dessas? Pra gente não gastar munição, porque cada vez que a gente atirar pra matar os bichos, né, a gente vai acabar gastando munição, e utilizando uma metralhadora fixa a gente não vai precisar gastar munição Outra coisa, nesse método que eu vou mostrar, geralmente o animal que vai aparecer vai ser o que mostra a próxima aqui, por exemplo, aqui ó, Leopardo Nebuloso Quando eu utilizar o método aqui que eu vou mostrar, provavelmente as chances são maiores de aparecer o Leopardo Nebuloso Então vamos lá, tô aqui, eu acabei de fazer aqui o método, só que apareceu 3 bichos diferentes, isso não é normal, apareceu um tigre, um lobo, e tipo um leopardo aqui, uma jacuatirica, sei lá Então é o seguinte galera, no jogo aqui nós temos um item, eita caramba, olha só, o cara atrapalhando o vídeo, meu filho, sai daqui, vai Beleza, ó, nós temos aqui a isca no jogo, que é uma carne, que você arremessa e atrai um predador que esteja próximo do local Eu vou fazer isso agora, arremessei, vou pra fixa, espera Nossa, apareceu um urso, mano, acho que eu vou, vai ser a floresta inteira agora, ó, cara, beleza, beleza Apareceu um urso ali, já tinha aparecido 3 outros animais diferentes, vambora O que acontece, ó, quando você escola o bicho aqui, pra remover a pele dele, você automaticamente pega mais um pedaço de isca Então você vai ficar com isca infinita, eu tinha 3, arremessei uma, fiquei com 2, peguei novamente e fiquei com 3 Você vai repetir o processo Chegou aqui Arremessou a isca Vai pra fixa Espera Nossa, outro urso, mano, vambora Chegou lá Vou repetir o processo aqui algumas vezes Só pra mostrar que funciona direitinho Você pode também jogar mais de uma isca por vez, vai vir 2 animais Mas eu vou de uma em uma aqui pra garantir que às vezes não funciona com 2 Outro urso Vamos outra logo, ó Vamos ver o que vai aparecer Opa, apareceu um leopardo Ele também, vamos jogar mais uma logo Iopa, apareceu Caraca, tá aparecendo todos os bichos do jogo, na moral Caraca Aí sim Mais um aqui Desculpa aí, bichinho Deixa eu ver se ele pegou Oh, urso, me deixa eu passar Deixa eu ver Já pegou Ficou com 3 certinho Vamos repetir a última vez aqui Só pra confirmar o método Nossa, que que é isso, mano Que que é isso Ih, rapaz, meu karma ficou ruim Eu atirei no civil, que merda Ninguém mandou passar na frente também, né Bichinho também Desculpa aí Mais um Fazer um aglomerado ali Cadê, cadê, opa Pronto Então galera, vocês podem repetir isso aqui quantas vezes forem necessárias e Em áreas diferentes, vocês vão encontrar animais diferentes pra fazer isso Tem tipo, enfim Eu, eu acho que provavelmente vão ser só os animais carnívoros, né Já que eles estão vindo atrás de carne Com certeza são só os animais carnívoros, acredito eu Maravilha, isso é um lobo Beleza Agora é o seguinte, galera É, quando a gente atinge Calma aí, aperta o botão errado Quando a gente consegue aqui, por exemplo Olha aqui, ó Eu precisava de 3 leopardos das neves aqui pra construir essa bolsa de explosivos Eu vou construir aqui Beleza, ó Agora eu preciso de 5 peles de sambar Quando você atinge o nível máximo do item, por exemplo Tá ali, ó 2 de 4 Quando você atinge 4 de 4 Você não vai mais precisar da pele de nenhum animal Então o que que você vai poder fazer? Você vai poder vender essa pele Você vai poder gerar dinheiro Vocês perceberem ali, ó Minha grana ali, ó Tá 1 milhão 823 mil 262 Eu vou procurar um vendedor aqui E vou vender pra vocês verem o quanto que eu vou arrecadar com essas peles Que eu acabei de conseguir agora Então, galera Cheguei aqui agora Vamos vender nossas peles aqui Deixa eu mostrar pra vocês, ó Tá dando ali 120 mil e 400 Porém, eu acredito que o valor seja até maior Porque eles só vendem até a quantidade máxima que você pode carregar ali Eu tô com 1 milhão 823 mil E eu acho que a quantidade máxima vai ser exatamente a que eu vou adquirir aqui Mas vamos ver Vou botar aqui vender Ó, repare aqui, ó Tenho 7 peles de urso 5 peles de tigre de bengala 10 peles de doll Sei lá 4 peles de lobo Enfim, tem mais alguns itenzinhos aqui Mas de pouco valor O que vai vender mesmo Por bastante dinheiro São as peles dos animais Então, ó Pressionando o quadrado Como eu disse anteriormente Antigamente, mole Como eu disse anteriormente É... Quando você atinge Deixa eu mostrar aqui novamente pra reforçar Quando você atinge o máximo de algum item Por exemplo, aqui, ó Você não vai utilizar mais a pele do determinado animal Então, ela automaticamente vai ser vendida ao pressionar quadrado aqui, ó Tá ali, ó Venda rápida Pressionei quadrado Ó lá Vender todos os espólios inúteis Espólios para orientação Para... Orientação, meu Deus Espólios para criação serão mantidos Aqui eu tô longe da TV É... Itens à venda 31 Total da venda 120.400 Vender? Sim Ele só vai vender os itens que eu não vou utilizar Então, ó Por exemplo Manteve aqui a pele do urso É sinal que algum item ainda vai utilizar a pele do urso Se eu já tivesse feito todos os itens que eu... Que utilizariam a pele do urso, ele também seria vendido Olha lá, eu tô com 1.943.000 É um método... Fiquei ali mais ou menos uns 15 minutinhos farmando É um método bem simples de conseguir grana fácil Tanto que eu tô bem no começo do jogo Se eu não me engano eu fiz umas 3 ou 4 missões primárias Ainda tô bem no início O mapa tá bem pouco aberto E é isso aí, galera É mais pra ajudar mesmo quem tá começando O jogo nem tão difícil assim, mas... É sempre um modo de farming É sempre bem-vindo, né? É isso aí, galera Beleza Obrigado aí pra quem assistiu Não se esquece de deixar o joinha aí Se inscreve no canal Favorita o vídeo E até a próxima, galera Valeu!